Um avião percorre 2.700 quilômetros em 4 horas, em 1 hora e 20 minutos de voo o avião percorrerá, e aí qual será a alternativa correta? Se você precisar, dá um pause nesse vídeo, pensa um pouquinho, pega um lápis aí, tenta calcular, e escreva aqui nos comentários a resposta que você encontrou. Eu já te convido a deixar aí o seu gostei, a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber notificações e também a compartilhar esse vídeo. Vamos então agora para a resolução pensando o seguinte, essa é uma típica questão em que se pode usar a regra de 3 a nosso favor. Nós temos aqui 3 informações e precisamos de uma quarta informação, então quais são as grandezas, o que está sendo medido nessa questão? Seria a distância em quilômetros e o tempo, e a gente pode utilizar minutos, transformar essas horas aqui para minutos, porque essa informação aqui, olha, ele também apresentou minutos, então a gente coloca minutos para facilitar. Olha só, nós sabemos que esse avião fez 2.700 quilômetros em 4 horas, cada hora são 60 minutos, então 4 vezes 60 são 240 minutos, então 2.700 quilômetros em 240 minutos. Agora a gente precisa saber qual é a distância que ele vai percorrer, X, em 1 hora e 20 minutos. 1 hora são 60 minutos, mais os 20 minutos, então vamos considerar 80 minutos. Agora vamos analisar se essas grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Elas são diretamente proporcionais se uma aumenta ao mesmo tempo em que a outra também aumenta, né? As duas aumentam ou as duas abaixam juntas. Vamos pensar, quanto maior o tempo, maior a distância percorrida? Sim, quanto mais tempo de voo, maior vai ser a distância percorrida. São grandezas diretamente proporcionais. Se elas são diretamente proporcionais, as duas aumentam juntas, você pode montar as razões do jeitinho que você organizou os dados na tabela, sem mudar nada. Então fica desse jeito. E agora eu vou aplicar a propriedade das proporções multiplicando aqui cruzado. E eu vou pegar a linha do X primeiro, tá? 240 vezes X dá 240X. E 2700 vezes 80 dá 216.000. Agora eu vou passar o 240 para o outro lado dividindo. 216.000 dividido por 240. E aí a gente encontra o resultado que dá 900 quilômetros. Posso até colocar a continha aqui para você conferir junto comigo. Olha só. 216 por 24 vai dar 9. 9 vezes 24, 216. Sobra nada. Esses dois zerinhos vão direto para o quociente. Então, em 80 minutos, o avião percorrerá 900 quilômetros, que é a alternativa D. Bons estudos e até a próxima aula.